Responde até três minutos. Presidente, o ministro Celso de Mello não fez nenhum favor ao povo brasileiro, mas merece relevo a sua fala quando recebeu um prêmio da ANJ de Liberdade de Imprensa, a Associação Nacional de Jornais, Celso de Mello pede ação contra o que ele considera ensaios autoritários no Brasil. Aspas, nada é mais perigoso que a pretensão do Estado e seus agentes de regular o direito à liberdade de expressão. Em outro momento ele diz, o peso da censura é insuportável e absolutamente intolerável. Não podemos nem devemos retroceder. Então, queria aqui parabenizar o ministro por assumir uma postura firme. E ninguém das hostes do governo Bolsonaro, nenhum fascista, nenhum defensor de milícias e do crime organizado, terá como adjetivar o ministro Celso de Mello como esquerdopata, como comunista, petista, pescibista, pescedubista, pesolista, enfim, é um ministro que merece todo o respeito, aliás, até conservador em termos políticos. Mas eu queria aqui fazer referência ao artigo publicado no dia 6, na Ilustrada da Folha de São Paulo, na hoste dos mais brilhantes jornalistas e escritores brasileiros, o Marcelo Coelho. Em determinado momento ele diz, A grande jogada política do pós-2008 foi criar palhaços de um novo tipo, que se orgulham de serem corretos e impiedosos. Trump, Bolsonaro e companhia são entertainers, humoristas truculentos e desengonçados, expondo caretas, imbecilidades e tropeços num circo em ruínas. Por fim, o grande jornalista Jânio de Freitas faz referência à fala de um desses citado pelo Coelho, o Mourão, vice-presidente da República, que diz, critica o que seria um desrespeito ao Estado de Direito, como se o Estado de Direito fosse a forma autoritária e canalha com que um general desrespeita o Brasil, desrespeitando a autoridade da Suprema Corte do seu país, tendo ele general, mas vice-presidente da República. Obrigado, nobre deputado Admilson Rodrigues.